Antes de eu começar o vídeo, já vou mostrar pra vocês aí como é que ficou o subpanel na minha caixa Ficou bonitinho né? E no final vai ter ele tocando, então aguarde aí se você quer ver E aí galera, beleza? Vamos pra mais um vídeo hoje Vamos seguir aquela novela do subpanel né? Eu já fiz o vídeo de comparação dos parâmetros, caso você não viu vou deixar o link na descrição aí embaixo Fiz a comparação visual, também se você não viu vou deixar o link aí na descrição E agora vamos fazer o teste prático, ver como é que ele se sai na caixa residencial que eu tenho Muitos vão falar, ah mas a caixa não é pra ele Mas como o Sony tem uma característica parecida com o Pioneer, então vamos usar essa caixa mesmo Mas respeitando as limitações e tudo mais né? Apesar de uma erguidinha boa nele, coloquei até umas músicas low bass né? E testei ele, a volume baixo ele dá um som gostoso, dá um som bem agradável Mas à medida que você vai colocando o volume Ele não responde tudo que era pra responder comparado a um 309, 310 Que eu também já testei nessa caixa Então, essa minha avaliação né? Não vou só falar mal, se você quiser comprar o sub porque achou bonito Realmente, digamos assim, esteticamente ali, na minha caixa ele ficou bonito É, a questão de, vai muito de gosto né? Você quer comprar, é, seu desejo, nada te impede Mas se for quem avaliar a questão mais técnica né? Então, essa é a minha dica Mas, sem enrolação, vou deixar o vídeo com vocês aí do Sub Tocando Pra vocês terem uma noção como é que é né? Apesar que por vídeo não dá pra ter noção nenhuma Mas só pra vocês verem, tô Tocando mesmo Pra não ficar só eu falando aqui no vídeo Mas, esse Sub, relembrando, eu peguei ele queimado né? Então o dono deve ter dado volume, como eu falei Vai dando volume, ele não rende tão bem, você dá mais volume Quando vê ele aquece e queima Mas, fazer o que né? Eu recondicionei, tentei manter o máximo da originalidade dele né? E vou tá fazendo o vídeo É bom isso já Lembrei, você que tá aí E quer saber se Sub recondicionado presta sim ou não Deixa o que você acha aí nos comentários Eu vou tá fazendo o vídeo breve, breve Vou tá postando Então, vamos ver o Sub Tocando Transcrição e Legendas por Tocando Transcrição e Legendas por Tocando